Eee, cadê o corpo? Cadê? Olha! Tá louco? Olha! 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 Vai piscando na parte de um mole aí, moço! Olha as motocas na roler! Esse cara gosta de fazer um barulho, hein, moço? E nós também gostamos, né cachorro? Olha o fluxo pesado! Eu tô pegando lá, rapaz! Eee, não! Eee, não! Eee, não! Eee, não! Eee, não! Eee, não! Passa como? Carro dano! Os caras mostrando o dedo, botando a mão no ouvido E a moto tá como, cachorro? 103 graus Vamos tomar o ventinho, viu, Hornetão Ah, estamos com duas Hornets Tem uma, duas, três, quatro XJ Três CBR, uma CB300 E é isso Hoje o rolê tá diversificado, monstro Você é louco, cachorro Quando ela chega em casa, rapaziada Nosso ouvido tá assim, ó Marato é louco, hein Tamo junto, monstros Obrigado por acompanhar o canal aí, certo? Obrigado aos 70 mil inscritos lá no Instagram Nas nossas redes sociais Tamo chegando a 300k aí Sem passar por cima de ninguém Só de motofilmagem, certo? Nossa moto foi roubada E a gente ficou um pouco triste aí, mas A paixão da motocicleta é maior do que o desânimo, certo? Então a gente tá na ativa novamente E se Deus quiser aí, trocar do motoca CBZona 1.000, três polegadas Toma um ventinho, Hornetão, vamos Vamos abastecer, mano, tá na reserva, mano Pior que a gente parou no posto lá E não abastecer a moto, irmão Aí, tamo com o Teus 9.6 no rolê Aqui dá pra subir, hein Hã? Fiz uma rechera pra filmar, não? Olha o grado, senhor Agora os Mike tá querendo lá pra... Pro centro Só que tá tendo... Tá tendo comando ali na Rebouso Vai pro centro, né? Mas na Rebouso tem comando, na Rebouso Lá na Rebouso Tá tendo comando Na Rebouso A manhã tão passando, ô monstro Vê, se não tivesse que buscar por original Você acha que o Maru ia ouvir a gente? Vê, se não tivesse que buscar por original Ouvi nada, ô show Mais um rolezão da hora aí Graças a Deus Pela oportunidade de a gente Tá com as nossas motocas aí Tudo pagas Com seguro Entendeu, cachorro? Só as naves, ô monstro Qual caminho a gente vai fazer agora Pra ir pro centro, ô monstro Vou pensar num caminho bom aqui Pegar esse turno da Juscelino Kubitschek aí, mano Ó, uma boa Correto Fazer só um rolezinho básico aqui Porque amanhã a gente trabalha Tão que acordar cedo, né, cachorro? Agora ver os videozinhos pra vocês aí Pra não comer alguma coisa Ficar de boa Eita, meu Deus do céu Meu saco, velho Olha esses buracos Me matam Olha esses jatão Doze e meia polegada Tá me errando, hein É louco, mano É ouvido Esse cara é doidão, mano E aí E aí, mostrar pra vocês O que rolê, rapaziada Como é que tá aí, ó E aí, cadê o curso? Cadê? Olha Tá louco Caraca, brother Cê é louco, mano Eita, mas tu não entrou aqui, cachorro Puta pra cá, cachorro Devagar Olha o grazão Que rolê Monstro Os caras causam demais, cachorro Da hora Olha o rodovão, mano Uhul Ó Uhul Você vai botar que a galera foi buscar lá Vamos buscar lá em Campinas, aí, ó Gordão Deu a R6MJ de entrada lá Tá louco, mano Ah, meu Deus E aí, cadê o morrachão? Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o bagulho Olha, meu Deus Fica até liso, mano Esse cara é muito doido, velho E é isso aí, rapaziada Finalizar esse videozão aqui Daqui a pouco não vai começar outro, certo? Ah, rapaziada Tá reclamando que eu tô demorando pra postar vídeo É porque é o seguinte, monstro A gente tem uma meta, né De visualizações, né De likes O canal, a gente tem vezes um curso no YouTube E a gente tem que ter uma meta, tá ligado? Então a gente espera dar mais ou menos um tanto de views, né, mano? Pra gente postar outro, entendeu? Então geralmente a gente posta vídeo aí, rapaziada Domingo Terça ou quarta E sexta Certo? Domingo Terça ou quarta E sexta Então fica ligado no canal Que sempre vai estar os vídeos São monstros aí Pra vocês Pra gente se divertir juntos Aí, demorou? Tamo junto, monstro É nóis aí Até o próximo vídeo, hein Pô, só abastecer ali, mano Vou abastecer ali, cachorro Tamo junto, família Até o próximo vídeo É nóis